Bom dia, a gente caiu da cama, meu nome é Bel Oliveira, sejam todos bem-vindos ao canal. Esse aqui é o Daniel, que vocês já estão acostumados a ver. A gente está na Alemanha, nesse momento, em Offenburg, que está indo para a casa da mãe do Daniel. Então vai ser um vídeo de rotina misturado com viagem. Vou mostrar para vocês, a gente fez a primeira parte do trajeto de trem. E agora a gente vai pegar um carro, porque daqui até lá é mais ou menos uma hora, eu acho, ou menos que isso. E aí, durante o final de semana, eu vou mostrando para vocês o que a gente fizer lá pela cidade deles. Se você é novo por aqui e gosta de viagem, do dia a dia na Europa, quer saber como é viver e estudar por aqui. Tudo isso do meu ponto de vista. Se inscreva no canal, ative a notificação, que é o sininho que fica aí embaixo, para receber novos vídeos. Deixe seu like e seu joinha, para a gente saber que você gostou desse vídeo. Compartilhe com os amigos nas redes sociais. Nossa, beliscada, morta. E comenta aí embaixo se você gosta quando eu mostro essas cidades um pouco menos famosas na Alemanha, digamos assim, né? Que são cidades menores. Não sei se vocês sabem, agora eu estou com um podcast. Meu podcast se chama A Broadcast. Vou deixar o link aqui embaixo, acessem o podcast. Ai, estou morrendo. Está bem legal. O podcast talvez seja semanal, ainda não sei, mas dêem uma olhada por lá. E agora vamos para o destino final. Na Alemanha, tem umas rodovias que se chamam Autobahn, que são rodovias, agora eu não sei se elas são federais, estatuais, eu não sei. Elas cortam grande parte do país. Nessas rodovias, não tem limite de velocidade máxima. Quer dizer assim, mais ou menos, né? Você não pode voar, mas as pessoas praticamente voam. Tem uma série de regras que você tem que seguir, mas basicamente todo mundo pode andar na Autobahn. A gente está agora nessa parte aqui, deve ser mais ou menos 20 minutos entre Oppenburg e Ahrer. Parece um tapete, todo mundo voando. Eu não gosto de velocidade, eu sei dirigir. Mais ou menos, eu tenho carteira de motorista, mas não sei mais dirigir. E aí eu fico morrendo de medo aqui, mas confio nesse motorista, porque ele é muito bom, já dirigiu em estradas brasileiras. Então, eu confio que ele vai trazer a gente em segurança até chegar lá. Estamos na casa da minha sogra. Agora a gente vai tomar um cafezinho, depois a gente vai sair aqui fazendo as coisas com ela. A gente veio aqui comprar uns negócios, instalar uma internet que ela não sabe como é que faz. A internet dela é bem ruim, já falei isso nos stories, eu acho. Que aliás, se você não me segue no Instagram, está aparecendo aqui embaixo. Vou mostrar para vocês. Acho que a gente vai em outra cidade para fazer um monte de coisa que ela precisa e não sabe fazer sozinha. A gente veio aqui no Correio com a minha sogra, aí ela falou, vamos no Correio, vamos. Aí eu entrei numa loja de roupa, de lingerie, está vendo aqui atrás de mim, né? E lá no fundinho, tem o coitado do Correio. Eu falei, nunca tive isso na minha vida, né? Porque Correio no Brasil é sagrado, então... Eu não sei se vocês estão notando alguma diferença na voz, na imagem, né? No som. Porque a gente trocou de câmera, eu sempre gravei com o celular e aí agora a gente está gravando com uma câmera. Só que não tem microfone, então me digam aí se vocês estão vendo alguma diferença. A gente chegou em casa faz pouco e hoje foi assim, uma sucessão de imprevistos que aconteceram. E aí agora o Daniel está lá embaixo e eu estou aqui caindo de sono porque a gente dormiu, era tipo, sei lá, 1h30 da manhã. E acordamos às 10h para 6h, eu estou morta de sono. E aí agora eles estão lá embaixo e eu vou dormir. Porque eu não estou fazendo nada, eu não sei instalar a internet, eu sou apenas a conge decorativa hoje, né? Então, aí vocês já sabem, né? Vocês que me acompanham aqui, você e eu e você, vocês já sabem que aqui nessa casa é festival de comida, né? Então daqui a pouco já tem hora, eu estou com a barriga explodindo. Mas o quê? Daqui a pouco tem a hora do lanche. Então eu vou tirar uma soneca, seguir o fluxo da comilança, mas eu não estou reclamando, já dei boas risadas hoje. Essa viagem tem tudo para ser engraçada. Ah, um negócio que eu esqueci de falar. Falei para vocês que o Correio estava dentro de uma loja de lingerie. E na verdade é um tipo de loja de departamento, que é uma coisa muito comum aqui na Alemanha, depois o Daniel estava me explicando. Existe uma sede dos Correios, claro, né? Em cada cidade tem uma sede grande dos Correios, mas essas sedes geralmente ficam na zona industrial da cidade ou numa área mais afastada. E daí para eles terem pequenos postos, né? Onde as pessoas consigam ir a pé ou de bicicleta, eles colocam dentro de lojas que ficam no centro da cidade. Então é muito normal. Tipo, ele falou que quando eles botaram isso em, sei lá, 10 anos atrás, todo mundo ficou chocado que nem eu, né? Que entrei lá e vi um monte de calcinha e lá no fundo tinha o Correio. Mas aparentemente é assim que funciona por aqui. Os Correios já não são mais como eram antes no mundo inteiro. Aparentemente eles não podiam arcar com um espaço tão grande só para eles. Acabaram pegando um espaço dividido com uma loja. Está tudo bem, está todo mundo integrado e acostumado. Bom, o negócio é o seguinte. Estou aqui num porão, que já é uma coisa que, né, para mim é igual filme de terror. E eu estou com alergia do caramba. O Daniel me chamou para vir aqui porque ele precisa tirar uns negócios do lugar, sei lá o quê. Pode explicar? Tem um tanque de óleo para o alimento e a conexão de internet. Ok. Esse negócio grande aí é um tanque de óleo, né? Eu botei legenda, né? Certamente. E aí agora tem que achar onde é que está o negócio que desconecta para poder colocar a internet nova. Porque está sem internet. Só que eu, assim, cinco segundos aqui eu já estou para morrer. Mas eu já estava para morrer antes, né? Esse verão não chega nunca. É um passivo agressivo de frio e calor e frio e calor que eu não aguento mais. Meu nariz não é o primeiro que está a sinal. Enfim. É uma coisa muito estranha o porão, gente. Olha isso aqui atrás de mim. Ó. Filme de terror. Igualzinho. Acabou esse dia de hoje. Falei da comilança, né? Teve muita comida. Teve lanche. Teve janta. Teve tudo. Está meio escuro, né? Não sei, não consigo ver direito. Agora a gente já chegou aqui no quarto para dormir. E amanhã eu acho que a gente vai fazer uns passeios aqui. Talvez a gente vá em Baden-Baden. Vou mostrar para vocês. Tem uns castelos, umas coisas para aproveitar. Talvez não em Baden-Baden. Ah, não. Porque não tem um castelo tão bonito. Não tem um castelo tão bonito para o Ofenbrook. Acabei de ser informada que não vai ter Baden-Baden. Essa região tem muitos castelos, né? Então a gente vai ou para Baden-Baden, que aí parece que não, ou para outros castelos que tem aqui perto. E aí eu mostro para vocês mais do nosso dia amanhã. Boa noite. Bom dia, amigos. Minha cara aqui, ó. A melhor do mundo. Acordei faz pouco. E não dormi. Passei a noite inteira com alergia, que eu quase morri de tanto espirrar. A noite inteira a sua nariz. Nossa, foi um pesadelo essa noite. Tem muita poeira nessa casa. É primavera. Eu não estou acostumada. É, quer dizer, estou acostumada, né? Mas o meu corpo não está acostumado. Nunca sei se está para me ver vindo aqui para essa direção. Agora a gente vai tomar café. E aí depois o Daniel vai buscar a mãe dele que saiu. E eu vou tomar banho. E a gente vai sair porque a gente quer explorar umas cidades aqui perto. Ai, gente, olha. Tem um marido assim que faz café. Você erra, irmão. Oi. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom domingo para vocês. Bom domingo para vocês. Agora eu vou sentar aqui. Coitado, o bichinho passou a noite inteira comigo espirrando e tossindo. Uma sinfonia esta noite. Mas enfim, vamos lá continuar esse dia. Espero que o dia seja melhor do que foi a noite, né? A gente está saindo de casa agora para ir no primeiro castelo. Eu não sei quantos castelos a gente vai visitar. Eu sei que aqui nessa região tem vários castelos que são um próximo ao outro. E aí a gente vai visitar o primeiro. Então, onde está o primeiro? Talvez a gente visite um outro. É bom para fazer foto agora hoje? Está um dia, aquele dia assim, bem merda, né? Para ser sincera. Não está frio, obviamente. Está a mais de 20 graus. Só que aí é aquele nublado chato e você não sabe se você vai de alça, se você vai de blusa. Eu trouxe, tem uma blusa. Mesmo que eu estou fazendo 25 graus, eu estou sempre com a blusinha, né? Porque vai que... E aí com a minha alergia, não se pode brincar. Minha bolsa está cheia de remédio, porque, né? Não queremos passar a putz. E eu sei que é bem rapidinho. Acho que são, sei lá, 12, 13 quilômetros no máximo de distância da casa da mãe do Daniel para esse castelo. E é isso, gente. Vou mostrar para vocês. Ah, a gente está passando num lugar tão bonitinho. Espera aí, vou mostrar. Minha bolsa está cheia de remédio, porque eu não sei o que você vai de alça, não sei o que você vai de alça, não sei o que você vai de alça, não sei o que você vai de alça. Se tem pobre nessa vizinhança, eu não sei. Cada casa, minha gente, mais chique que a outra. E aí tem um grande problema. Eita, caralho. As ruas são muito estreitas. Muito estreitas mesmo, olha aqui. Tem uns carros passando colados do nosso lado, porque é só uma vielinha assim e a ladeira, né? Ladeira acima. Elas ruinhas que me dão um pouco de desespero, mas vamos lá. Estamos subindo aqui e aí, por incrível que pareça, eu não estou achando ruim. Esse é um milagre. Estou perguntando para o Daniel. É muito cedo para dizer que não está tão ruim assim, porque, né? É subida. Estou cansada? Estou. Marromeno, ofegando. Mas não é assim. Nossa, eu vou morrer. E as pessoas são tão simpáticas no caminho. Por que a gente vai respirar e falar, né? Tem gente subindo e descendo e eles ficam dando um oi para a gente. Hello, hello. A vista é muito bonita. De lá tem a cidade. Daqui tem o castelo, mas lá de cima eu mostro tudo para vocês. Olha que vista essa aqui atrás de mim. Acho que não dá para ver muito bem com essa câmera, mas vocês vão ver e já viram, né? Provavelmente. Eu não sei a ordem das coisas que entra nesse vídeo. Mas, enfim. Gente, a vista daqui é impressionante. Lindo demais. Tem um plantio de uvas. Eu não sei como é que chama em português mesmo. Eu nunca fui em um coisa de uva. Que planta uva para depois fazer o vinho. Entendeu? É isso aqui embaixo, ó. O que você tem em português? Aí o check. Daniel está olhando, mas não sei. Enfim, paciência. Ah, é uma vinha. Vinha ou vinhedo. A gente vai subir o castelo agora para ver lá de cima, mas só daqui de baixo, assim, que já é metade, né? Mas não é metade, na verdade, porque o castelo só está a um nível acima. Já é muito lindo. Esse castelo já não existe mais, como vocês puderam ver. São só as ruínas. E aí ele foi construído nos anos 1050, alguma coisa assim. E aí depois passaram muitos anos, umas guerras aí. E aparentemente alguém deu a notícia oficial que ele tinha sido destruído em 1700 e alguma coisa. Então quando você vem aqui, não espere encontrar um castelo inteiro. A gente já sabia, né? Eu falei que era um castelo, porque chamam castelo ainda. Mas está falando que são só as ruínas do castelo de... O que você lembra? Xaun... Xaun... Xaunboca. Xaunboca. Tem muita coisa bonita. Tem vários lugarzinhos que você pode entrar e tudo mais. Não é coberto, por quê, né? São só ruínas, realmente. Mas é lindo. Vale muito a pena a visita. Oh, Deus, não! Oh, Deus, não! A gente terminou a visita às ruínas. Agora a gente está aqui tomando uma cerveja. Uma cerveja de trigo escuro. Eu gosto muito dessa cerveja e o Daniel está tomando um negócio bem ruim que se chama... Enfim, é cerveja com Coca-Cola. Bem ruim. Mas, enfim, gosto não se discute. E aí depois disso a gente vai para outro castelo, só para dar uma pausinha por aqui. Aqui nesse restaurante tem um negócio que se chama, em alemão, menu do carrasco, que é esse aqui. O que é que tem nesse menu? Um cigarro, um copo de água e uma fatia de pão. Tudo isso por um euro. Essa é a refeição que o condenado tem antes de morrer. Uma piadinha, sei lá, mas assim, interessante. Essa região que a gente acabou de cruzar. Saiu lá do castelo e está indo para outra cidade, ela tem uma rota que tem algumas fazendas. E essas fazendas geralmente são de morango, de aspargos, de cereja. A gente acabou de ver uma atrás que vendia flor. E a coisa mais interessante é que os campos são abertos. Você vai lá, colhe aquilo que você precisa. E depois você deixa o dinheiro equivalente àquilo que você comprou. Não tem ninguém olhando. Para a gente que é brasileiro, só uma coisa um pouco assim... Hum, será que isso vai funcionar? Mas aqui funciona. E a gente vai, acho que inclusive, fazer essa experiência em algum momento aí. Porque eu acho que não deve ser muito bom você ficar, né, num campo colhendo nada. Eu prefiro que venha a minha mão. Mas aparentemente é até mais barato. Não tenho certeza que estou especulando. Provavelmente é, porque você vai estar trabalhando para fazer merda. Porque você vai estar colhendo. Eu acho que a gente vai fazer isso com morangos. Porque eu sempre quis fazer. Mas acho que é uma coisa para fazer uma vez na vida e outra na morte. Ou se você tiver filhos, é uma boa experiência com criança. Tem muita criança que vem com os pais. Enfim, não foi dessa vez que a gente fez. Porque a gente está indo para outras coisas, outra programação. Mas quando a gente fizer, eu mostro aqui no canal, com certeza. Ah, só lembrando um detalhe muito importante. O conceito de fazenda aqui para essas pessoas não é como no Brasil. Que a fazenda é a perder de vista, né? Tem gente que vai até de avião para olhar as suas fazendas. Não, aqui as fazendas, se chama fazenda porque, enfim, é um lugar que se planta, que se colhe. Mas está mais para um sítio. É uma coisa muito pequena. As pessoas conseguem, especialmente na Suíça. A gente está na Alemanha agora, né? Mas assim, falando de Europa, não tem assim tanta terra. Então ninguém é um fazendeiro como os fazendeiros brasileiros. Que não conseguem nem enxergar onde acaba a sua terra. E é mais como se fosse um negócio, assim, é um negócio local, digamos, né? Assim, para você comprar a fruta fresca, a verdura fresca, a coisa da temporada. Não tem aquela coisa dos campos, não sei quantas cabeças de gado. E você vai visitar a sua plantação de soja com não sei o quê. Porque não dá para chegar a pé aqui, não. Praticamente as pessoas andam e acabou a fazendinha. E você vai visitar a sua planta. Chegamos no segundo castelo, que se chama Ortenberg. A gente está aqui no jardim deles. É a coisa mais linda. Aparentemente, esse castelo hoje em dia é um hostel para estudantes. Mas a gente não tem muita informação. Não tenho certeza como é que funciona. Nem reserva, nem nada. A gente tem uma olhadinha rapidinho no Google. E aparece lá que tem, tipo, uma espécie de colônia de férias para estudante adolescente, né? Aí eu não sei como é que funciona. Mas é muito, muito lindo aqui. A gente vai dar uma voltinha, porque eu acho que fecha às seis. A gente vai dar uma voltinha. Já terminamos a nossa visita aqui a esse castelo. Apesar de ser um castelo de verdade, né? Porque o outro lá eram só as ruínas. Você tem o Jardim das Rosas para olhar e você pode subir no castelo e ir até o topo. A vista aqui é uma vista linda, inclusive. Mas eu achei talvez o outro mais divertido. Não sei por quê. O hostel a gente acabou de passar por lá. É na parte de baixo. E é realmente só para adolescentes. Só tinha os menininhos, sei lá, no máximo 17, 18 anos. Mas vale a pena a visita. São dois castelos que ficam. Esse aqui fica mais para o lado de Offenburg. O outro lá fica mais próximo da cidade da mãe do Daniel, que é Ahern. Mas de qualquer maneira, são dois lugares muito bonitos para ver. Para você que gosta de ver paisagem e vistas bonitas e castelo. Esse castelo aqui é realmente lindíssimo. Agora a gente está voltando para Ahern. E aí depois a gente vai jantar. E a gente vai embora só amanhã. Mas se a gente fizer mais alguma coisa hoje, eu vou mostrando. Chegamos em casa já. Minha sogra preparou o jantar para a gente. Vai ser uma coisa que a gente quer chamar schnitz. É tipo carne de porco com verdura. Vou mostrar para vocês. Segundinho que estou chegando para comer. Depois que a gente terminou o jantar, a gente resolveu fazer uma live. Na verdade já estava programado, porque o vídeo que tinha que entrar era um vídeo de viagem. Só que eu não tive tempo de editar. E aí eu falei, ah, para não deixar o canal sem vídeo, vou fazer uma live. A gente veio para o quarto agora, né, para tomar banho, trocar de roupa e dormir. Estou meio com dificuldade de respirar. Passei a live inteira com dificuldade, porque estou com alergia. E amanhã é o último dia. Acho que amanhã a gente não faz nada assim de extraordinário, nenhum passeio. Segunda-feira é de feriado, né, não vai ter muita coisa aberta nem nada. E eu continuo mostrando para vocês esses dois ou três dias por aqui. Tchau. Tchau. A nossa viagem, pelo menos a parte da cidade. A gente que a gente fez de carro está quase acabando, né. A gente já veio entregar o carro e aí Daniel foi abastecer. Não sei se vocês sabem, aqui na Europa a maioria dos lugares não tem ninguém para abastecer por você. Acho que eu só vi uma vez na Itália um posto que tinha a gente para abastecer. Mas geralmente é você mesmo que faz. Aí você coloca o que você quer, gasolina, sei lá o que, álcool, diesel. E depois você vai dentro do posto pagar. Agora a gente está em Offenburg, que é perto da cidade do Daniel. A gente vai deixar o carro aqui atrás. Hoje é feriado, é dia de Pentecostes. E depois que entregar o carro a gente vai andar até a estação de trem para pegar o trem para casa, né, para Basel. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. You gotta listen up, listen up. There's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, need that much. A viagem já acabou, a gente já tá em casa Agora a gente vai descansar, desfazer as mochilas E preparar o jantar, porque já são 8 horas da noite A viagem mais ou menos são, sei lá, 2 horas e meia E aí a gente fez uma parte de carro, outra parte de trem Esse trem é um trem que vai parando, é um pouco mais devagar Eu já falei sobre esse trem aqui num vídeo que a gente foi pra Freiburg É um trem bem legal, é mais barato E você chega lá no final das contas do mesmo jeito Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam Deixem like, joinha pra gente saber que vocês gostaram Passem lá pelo Padrim, que é a plataforma de apoio ao canal O apoio é a partir de 1 real Eu falei na live que eu fiz ontem durante esse vídeo Que a gente vai colocar as recompensas e tudo mais Então passem lá pelo Padrim, que tá aqui embaixo O link pra vocês saberem Deem uma olhada também no podcast, vou tentar fazer uma vez por semana Compartilhe com seus amigos nas redes sociais Comenta aí embaixo se você gostou de ver os castelos Gostou de ver o nosso mix de rotina e viagem E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau